Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid e sem eletricidade, acabou completamente a eletricidade, eu preciso ir lá buscar mais combustível, deixa eu ver o que eu larguei por aqui, cadê, não tá aqui, eu tinha mais um galão de combustível, acho que tá lá no carro, o que tá lá no lago lá, deixa eu só conferir aqui, não, tá certo, eu vou pegar umas garrafas vazias aqui, fazer mais uns dois molotov, pegar aqui duas garrafas vazias, pega todas logo, já gasta logo esse combustível que tá aqui, que eu tô indo lá buscar, cadê esse vazio, vem pra mochila, e esse cheio, vamos criar molotov, pode criar todos. Galão de combustível, vem pra cá, ainda sobrou um pouquinho de combustível, deixa eu largar aqui alguns desses molotovs, vou largar dois, e dois eu vou ficar comigo na mochila, que eu não sei o que eu vou encontrar quando eu chegar lá. Como é que tá de água? Ok, vocês vão reparar que passou alguns dias, né, eu fiquei malhando, essa malhação me rendeu quase aptidão física, né, falta 3k de aptidão física pro nível 5, e pro nível 6 de força falta 20k, tá, mas vai demorar realmente, mas assim que eu ganhar esse nível 6 aqui de força aqui, eu vou ter um belo boost aí na minha carga de peso, vamos ver, e eu também voltei a engordar, né, que vai aumentar minha força de volta, que por enquanto eu tô com fracote, né, por tá, por tá magro, fracote não, tem um debuff de força por tá muito magro, mas 1kg eu acho que já resolve, eu acho, não lembro se é 80 ou 75, mas já já resolve. Ok, certo, vamos lá buscar o que? O outro galão que tá lá no outro carro, né, ou eu trouxe pra cá de volta, eu não consigo lembrar, eu lembro que eu deixei um galão lá naquelas casas, é, naquele condomínio, deixa eu ver aqui, aqui tá tudo certo, dois galões comigo, vitamina, comida, beleza, consigo ir e voltar com essa comida aí, provavelmente, até mesmo que eu não consigo cozinhar, né. Ai, eu vacilei de ter descido aqui desse jeito, hein, ainda bem que não tem zumbi, porque tá desligado o gerador, aí, ó, eles estão espalhados já, op, filha da mãe, tava atrás da árvore, passar por aqui, ó, eu acho que não vale a pena eu queimar eles agora, ó o peixe lá no chão, porque eu vou ter que voltar aqui, eu vou lá só buscar o outro galão de combustível, deixa eu ver se ele tá aqui, tá aqui, ó. Ah, não deu tempo, deixa, eu, eu acho que eu tenho um lá no porta-luva do carro, né, eu lembro de ter abastecido o carro e ter, deixa eu dar um pinote lá, porque quando eu voltar dirigindo eu, eu recupero o cansaço, né, aquele abraço pra vocês, aquele abraço pra vocês, tchau, 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 aqui, ó, tem uma bateria boa no porta-mala de cigarro, se eu tenho certeza, deixa eu passar aqui pro banco do, cadê, é, não tava nos bancos, e aqui tem um mapa e uma pilha, ué, opa, não flica não, tá querendo me lascar, é, caramba, olha que malandra, agachou, vocês viram, né, toma, vai agachar também? Eu consigo remover o combustível? Consigo. Cadê? Venha, próximo, venha, vai agachar também, venha, mais alguém? Acho que não, né, vou tirar o combustível desse carro, não tem porque ele ficar com combustível, retirar, ué, não, ah, acho que eu não consigo entrar ali, é, não dá pra tirar não, deixa eu ficar nessa posição aqui, será que dá? Acho que não, não vai retirar não, tem que ter um espacinho pra ele ficar em pé, e aqui tá tudo bugado, aqui onde esse carro tá, eu achei que eu tinha um galão aqui, mas tudo bem, tem um lá no porta-mala daquele carro lá, vamos voltar, de preferência por um caminho diferente pelo que eu vi, porque os zumbis entraram tudo no mato atrás de mim, aí, boa, tchau pra vocês, tchau, 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 não ficou ninguém aqui não, né, pra atrapalhar de eu pegar o galão, né, aí, pô, venha, e tinha barbante aqui também, ó, caramba, beleza, bora, putz, agora eu não sei se eu vou pela estrada principal ou se eu vou pela secundária, entrou, assento 1, liga, ligou, dá ré, tinha alguma coisa nos bancos? Não, porta-luva, também não, estranho, pressão que tá faltando um galão, é, agora o caminho é longo, viu, pela estrada principal é mais rápido, mas é mais perigoso, mas eu acho que vale a pena ir por ela, ainda é 9 da manhã, acho que vale a pena, agora pela, pela secundária seria, claro, muito mais tranquilo, mas eu teria que dar uma baita de uma volta, mas vambora, vamos pela principal mesmo, ó, eu não gosto quando eles estão se movimentando desse jeito, sem motivo, ó, ó lá, tá vendo, eles se movimentando sem motivo, que na verdade eles estão migrando, né, mas vambora, vambora, vamos até o, 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 o posto de combustível, não tem problema não, ó o perigo, ó, ó o perigo, ó, ó como eles se juntaram, quando você vê eles se juntando assim, vai no, no, no ponto mais fraco, não tenta desviar não, que você vai perder tempo tentando desviar, vambora, acho que eu já tô na metade do caminho, ó, tá pegando fogo aqui ainda, clássico, né, clássico fogo ainda renderizando, aqui é o outro posto de combustível e o hotel, vambora, olha o perigo, ó, ó o perigo, ó o perigo, acelera, curva, passa em cima desse vai sempre no ponto mais fraco, acelera, viu que deu uma travadinha pra sair do lugar, solta o acelerador pra ele engatar a primeira de novo e depois acelera, pra ele ganhar velocidade, tá, porque conforme você vai perdendo velocidade, como tem o traço de domingueiro, né, de motorista ruim, essa anta não sabe reduzir as marchas pra ajudar, e aí o carro fica de segunda e não sai do lugar ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já tô chegando, acho que é aqui já, ó, é o crinis, e aí eu tenho que entrar aqui, ó pô, mas eles zoaram a entrada aqui, hein, hum, 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 não foi uma boa ideia, acho que não era aqui ainda, faz a curva, reduz a marcha e acelera, meu filho, sai daí sai da frente, zumbi maldito esse morreu atropelado, esse, ai, não era aqui não, mano, puta, que péssima escolha foi ter entrada aqui isso aqui é um monte de lojinha, né, que tem aqui nesse galpão aqui, é um monte de lojinha, algumas estão abandonadas ó o cara com a espingarda ali, deixa eu voltar pra rua principal, que eu me confundi, pior que não tem como errar o pôr de combustível, dá pra ver o finalzinho da rua que no caso, era aqui? Tem zumbi pegando fogo ainda por aqui, mano, ó, é aqui, ó, ali eu reconheço aquele lugar ó lá, dinner, dinner, é aqui que eu entro janta, janta, beleza, cheguei de novo no pôr de combustível, tô com fome aqui é tudo meu, tá, aqui vocês respeitam a minha história vou estacionar aqui, que eu sou um bom moço, vou estacionar o cacete, tem zumbi ali desliga o carro, aqui mesmo, desce caramba, pior que eu nem equipei o molotov, não aprende mesmo, né, Marcelo tá, bota fogo nos zumbis longe do, 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 das bombas, tá, debaixo ali, ó, porque é ali onde vai carregar, né, o combustível equipar aqui na mão secundária 11 da manhã, acho que até umas 6 da tarde eu limpo aqui tudo por que que eu tô agachado? Alguém pode me dizer? hum, pior que, não, não posso, é, eu vou ter que trazer eles pra cá mesmo porque o gerador tá ali, ó, acelera um pouquinho, Marcelo boa, e bota fogo na galera é, saiu meio torto esse molotov, aí, boa, explodiu na hora, ainda bem pronto, é só isso que eu precisava fazer a limpa aqui, e já volto ó, tô chegando mais numa horda ali, ó já vou puxar eles pra cima aqui pra tentar chamar essa galera que tá se envolvendo ali, né ó lá, ó agora que eles me perceberam aqui, ó vou chamar aqueles ali também já, ó mas é que esses aqui não escutam nada, é, esses aqui é que não escutam nada não, isso aqui não precisa o problema mesmo são esses aqui que chegaram muito perto aqui da bomba tem que tirar essa galera aqui de perto da bomba ó, tem mais ali embaixo, ó, então o macete é sempre esse né, evitar deles passarem ali próximo das bombas porque senão vai pegar fogo no meu gerador que tá bem ali no meio aí trazer esses aqui também, ó porque esses aqui tão muito perto dá um gritão aqui, ó isso, muito bom é isso aí, gente, fácil assim ó, sempre passa de novo pra fazer o confere né, vê se não ficou nenhuma hordinha de zumbi pra trás que vai poder te atrapalhar se não tiver retoma de novo a posição vamos voltar lá pro outro lado agora vamos ver como é que tá essa hordinha aqui deixa eu ver já tá diminuindo bastante já e vamos nessa deixa eu abrir aqui o painel pra gente ver quantos já foram 537, 538 aqueles ali não me atrapalham não não sei que eles virem agora é, viraram agora maldito vem vem, vem já quer morrer, vem aí, pronto né, uma da tarde dá tempo eu ainda não cronometrei quanto tempo demora pra um zumbi morrer queimado do começo até o fim seria importante eu cronometrar isso pra pra ter uma noção de quanto tempo eu tenho disponível, né pra fazer um churrasco ó, aí ficou um zumbi pra trás pegando fogo que perigo, hein que perigo esse zumbi vem desembestado aqui pra perto do meu gerador ia quebrar eu falar nisso eu preciso de mais um gerador tentar dominar aquele outro posto de combustível aí, ó fui lá pro outro lado puxar os zumbis olha aí o que aconteceu aqui desse lado é, meu amigo o boi só engorda com o zóio do dono aí, ó virou as costas a galera vem mesmo se eu conseguir marcar esse tiozinho da espingarda que o momento que ele pegar fogo dá pra ter uma ideia mais ou menos vai ser muito difícil assim ó, 1,50 vou tentar ficar de olho pra ver se esse tiozinho deixa eu ver se ele pegou fogo ele estaria de vida cheia agora, né é, não deu pra ver depois eu vejo isso ó, eu consegui visualizar o tiozinho da espingarda aqui, ó ele tá ali, ó é 1,2,50 agora então demora mais ou menos umas 3 horas do jogo pro zumbi queimar até morrer olha lá caiu agora caiu agora mais ou menos umas 3 horas acredito eu então se o zumbi começar a queimar agora ele vai morrer só às 18 mais ou menos, tá tá, já dá pra ter uma ideia pelo menos agora antes eu não tinha nem ideia de quanto tempo demorava acabando já pior que eu acho que tem um zumbi ali embaixo que ele vai poder me atrapalhar depois que esses aqui queimarem vai meu filho cai logo cai que o outro eu dou machadada aí, boa pronto toma só pra não falar que eu não matei ninguém, né eu acho melhor olha lá, tá vendo se eu ligar o carro aquele zumbi ali vai vir vai me atrapalhar eu acho melhor já encher já as coisas aqui deixa eu me alimentar primeiro come tudo se alimenta direitinho meu filho isso aí, pronto tá bem alimentado é, não alimentou muito não eu esperava mais deixa eu ligar o gerador de volta liga o bicho tá com quanto de combustível? 80% de combustível tá ótimo agora deixa eu carregar aqui enche tudo enche tudo olha, não pesa não cadê? tem uma na mão que tá cheia vai pra mochila tem outra na minha mão não, não tem enche tudo ele não enche, né quando ele pesa ele para na garrafa de whisky é, dá pra levar também 3 galões de combustível cheio, ó perfeito né, dá pra levar um pouquinho na garrafa de whisky também como é que tá minha água eu tenho uma garrafa d'água que tá cheia ainda então enche a garrafa de whisky aí eu só encosto o Franklin aqui do lado abasteço o tanque dele direto desligo o gerador e vou embora acho que dá tempo vamos lá 4 da tarde acho que dá tempo de chegar lá ainda antes de escurecer e que seria ótimo inclusive entra aqui vai pro assento 1 liga o bicho tá vendo? ó, esse zumbi aqui ia me seguir se eu fizesse isso vem pra cá aqui tá bom acho que aqui na verdade tá bom desliga o carro desce abastece o Franklin direto peraí que não tá aparecendo reabastecer da bomba de gasolina perfeito acelera zumbi tá vindo, tá? cadê ele? ah, foi até lá onde ligou o carro beleza, ele desistiu Franklin completamente reabastecido desliga o gerador menino bom o que eu tenho aqui no porta-mala? tem mais alguma coisa que dá pra encher? tem uma garrafa ah, eu tinha uma garrafa de gasolina ainda aqui parada tinha duas linhas tá bom vambora voltar pra casa que dá pra chegar ainda hoje ainda bom, agora é fazer o caminho de volta, né? sobe a música eu vou até acender o farol já vou não esquecer passar aqui pelo cantinho boa aqui pelo cantinho aí, garoto e tome fogo no zumbi sai da frente vambora preciso começar a pensar em consertar esses carros, hein, mano o negócio tá ficando feio passa por aqui ó, macetes evita bater de frente com os zumbis sai fora, mano aí, boa vambora chegar em casa eu vou ter que matar zumbi chegando lá, né? eu não posso subir e dormir que eu vou tá com fome acho que dá pra ir dá pra ficar com fome e esperar o dia seguinte acho que é possível vou ter uma garrafa d'água ainda tá tranquilo vambora olha que perigo essa parte tive que sair da rua aqui, ó sai pra lá, mano vocês tão maluco? oxa, um tanto de zumbi aqui nessa parte que é isso, gente? o que tá acontecendo com esse jogo? engata a primeira de volta vira aqui aí ufa aí, pô tá garantido agora tá tranquilo tomei um susto quando eu vi olha aqui o que aconteceu aqui? vocês tão vendo o outdoor? o que foi? eu nunca vi tanto amontoado assim vambora é hora do rush galera bati no carro aqui vou ter que vou ter que pegar uma rota secundária aqui porque ali já não dá mais pra passar nossa mas deu uma paulada no carro deixa eu ver se eu consigo passar por aqui tem caminho por aqui olha eu me enfiando num lugar onde eu não faço a mínima ideia de onde que é tá acho que essas esses matinhos eu consigo passar aí, boa beleza peguei um uma rota secundária mas tá tudo certo tô voltando pra casa bom, beleza conforme o esperado tô conseguindo chegar em casa aqui mais ou menos no horário previsto ainda durante o dia eles estão se deslocando pra lá por algum motivo tudo bem sem problema vou desligar o farol boa aqui é aqui é minha casa aqui é meu quintal pode tá tranquilo será que eu consigo descer pra dormir não sei se é uma boa ideia eu já tiraria o peso né tiraria o cansaço mas não sei se vale a pena tirar o cansaço não porque senão eu vou perder o dia de amanhã o dia útil né eu vou perder e nem tem tantos zumbis aqui eu vou matar eles aqui mesmo desliga o carro desce deixa eu ver como é que tá a situação aqui quem é que me seguiu tá vou acender essa fogueira dá tempo né não dá eu só peguei a calça mas não deu tempo de acender molotov pra fazer a limpeza pô pior que eu acho que dá tempo de acender a fogueira sim a calça já ficou comigo é vai ter que ser no molotov vai ter jeito não o peixe ainda tá bom tá no chão aí o peixe sabe o que eu deveria ter feito eu deveria ter ligado o gerador no segundo andar fica em pé já aqui ah essa música maldita só deu isso aqui de zumbi sete e meia oito e meia nove e meia mais ou menos umas dez e meia onze horas se começar a queimar agora tá beleza vamos botar fogo neles corridinha saca aqui mesmo explode ninguém pegou fogo né ah pegou sim ai tropecei ai 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 machucou não é que eu fiquei com medo dos zumbis não pegarem fogo pronto agora é só matar pelo menos um pegou né o problema é que eu acho que eu vou ter que esperar ele ah não dois pegaram beleza eles começam a se arrastar agora e resolvem ok hora de matar todo mundo né agora não tem jeito só esperar pior que eles não estão passando fogo um pro outro vou ter que esperar realmente aquele um daqueles dois que pegou fogo queimar até morrer e ai quando ele cair no chão pegando fogo ai eu consigo usar ele pra matar os demais mas não fresco deixa eu ver como é que está a situação olha lá não passou fogo nenhum deles sacanagem vai demorar mais ainda do que eu esperado pior que não tem jeito começou a pegar fogo tem que ficar agora até terminar ninguém vai cair aí pegando fogo tá no osso já eu vou tentar fazer uma linha reta que ai todo mundo pisa em cima na hora que ele caiu caiu aqui corre 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 ae boa ae é isso agora sim agora eu vi vantagem e ainda tem zumbi sem pegar fogo isso é mais efetivo quando tem quanto mais zumbi pegando fogo porque ai além de aumentar a chance de um passar o fogo pro outro quando está encostado também quando eles vão caindo e morrendo os que estão vindo atrás de mim já vão pisando em cima já desses que foram caindo então quanto mais zumbi pegando fogo mais efetivo é apesar que parando aqui pra pensar eu acho que eu vacilei porque eu acho que dá pra botar fogo no corpo do zumbi tendo o galão de combustível e o isqueiro na mão eu acho que dá pra incendiar direto o corpo do zumbi aqui ó queimar cadáver é verdade esqueci dessa mecânica aí também que ai já queima o cadáver direto mas demora tanto quanto acender a fogueira e acender a fogueira não gasta combustível né é besteira mas também tem essa mecânica aí de botar fogo nos cadáver pra evitar o debuff né que eles dão doenças essas coisas meu deus tinha zumbi no meio daquele monte todo que ainda não tinha se queimado pegou fogo agora dois zumbi aí é sacanagem demais acho que vou tentar matar no machado só vai ser dois acho que dá pra matar no machado vamos lá cadê eita pomba tem um monte ainda e não é que dois malditos se enfiaram aqui no meio não sei como estão com vida cheia ainda dois acho que dá pra matar é que o problema é que eles pegando fogo eu não posso pisar em cima deixa eu ver se eu consigo aqui empurrar e dar umas marretadas aí boa aí ó pra acelerar o processo né aí nice empurra o ideal era ele cair né empurra 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 ninguém cai pô aí caiu agora é paulada o machado tá tomando dano aí boa nós vamos ficar aqui até amanhã esperando esses caras pegarem fogo dois que se envolveram aqui nice aí pô resolvido voltamos pra casa são os salvos só preciso agora agora eu vou fazer o seguinte agora eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito apesar que eu quis testar pra ver se tava tapando o som né o como é que é o nome o a parede né pra ver se ela tava tapando o som mas foi foi um teste meio bobo né mas tudo bem não tem problema subi tranquilão tô de buenas não tô preocupado com a fome vou desequipar aqui ainda vou meter o exercício vou sacar o shape legal não consigo sacar o shape porque ele não jogou a mochila no chão aí pronto sacar o shape tudo isso que eu fiz hoje eu fiz em menos de 24 horas né agora eu vou dormir tranquilão sem medo de ser feliz vou tirar esse ronco aqui aí boa sete da manhã devidamente descansado pode equipar a mochila de volta nas costas e agora a gente vai fazer o seguinte deixa eu tirar aqui os combustíveis aqui de dentro que isso aqui pesa que é uma beleza e ainda tô pesado ah eu tô com uma calça o que mais garrafa de gasolina já já vou esvaziar ela peraí vou colocar ela no no gerador tem zumbi lá embaixo não tem tá vazio beleza colocar aqui um uma corda aqui e subir o gerador né só que deixar aí do lado de fora é claro né se você não quiser morrer intoxicado aí né envenenamento de dióxido de carbono não coloque o dentro da sua casa mas dá pra ver tá quando ele tá tomando dano dá pra ver ele tomando dano então não é automático não que você vai morrer prender a cordinha aqui o mais perto possível dele aqui ó oxê o que aconteceu aqui o jogo deu uma trollada monstra aqui comigo mano numa dessa se tivesse zumbi eu tinha morrido deixa eu pegar o o gerador tem que desconectar ele primeiro né verdade desconecta pega o gerador menino bom sobe a cordinha aqui foi só pra vou colocar ele aqui pronto aqui agora se eu precisar mexer nele tudo bem os zumbis vão ficar em volta vai ser atraído vai mas pelo menos eu tenho acesso ao gerador o tempo inteiro sem me preocupar né deixa eu pegar uma sucata aqui pra fazer uns reparos dele mas precisa de reparo como é que ele tá de mano ele tá em 92% não precisa é só colocar o combustível mesmo garrafinha de gasolina 10% dá pegar aqui um galão vocês acham que vai durar quanto tempo tudo isso de galão aqui de combustível pra abastecer o gerador lembrando que vai um e um quarto né pra encher totalmente vai um e um quarto um galão e um quarto né não é uma garrafinha então eu tenho duas recargas completas de gerador pronto colocar os galões de combustível de volta pra dentro todo esse tempo que eu usei o gerador até agora gastou 8% dele tá enquanto ele tiver acima de 20% você não vai ter problema não pode deixar ele ficar abaixo de 20% que ele tem chance de pegar fogo tá estejam avisados aí só conectar ele na rede agora e ligar de novo pra gente voltar até a eletricidade que tanto gostamos pronto só ligar ae pô agora sim agora voltamos ao status quo deixa eu colocar esses bagulho aqui e fazer um rango que eu tô morrendo de fome acho que eu vou lá embaixo buscar aquele peixe lá poxa ainda tá um galão na minha mão ainda ó garrafa d'água tava no osso pronto lembrando que agora os zumbis já estão sendo atraídos né mas eu vou lá buscar o peixe eu quero descobrir o que que aconteceu que deu uma bugada aqui que meu personagem desceu e subiu rapidão na verdade ele teleportou pra baixo e depois subiu pô se tivesse zumbi lá acho que tinha dado ruim viu meio que uma bugada braba dá esse peixe aqui rapaz você acha que eu vou deixar aí tanto trabalho pra pescar pra deixar ele estragar no chão mas ele já tá dando set de alimentação já é tão zoado que ele tá beleza tudo ligado de novo os filés estão não frescos vamos fazer aqui uma comida boa aqui qual é o peixe maior que eu tenho peraí deixa eu filetar esse aqui bateu que susto que eu tomei agora o jogo tá meio estranho tá dando uma flicada aqui do nada será que teve atualização mano acho que tem os filetes tão tão é que assim montar o prato seria bom porque eu treinarei a culinária mas tá faltando livro né culinária 2 eu tenho se eu não se eu tenho e não li ainda eu tô vacilando pouco né deixa eu ver o que eu tenho aqui caça costura medicina acho que eu não tenho culinária 2 não de culinária é capa verde engenharia costura não agricultura é capa verde é não tem vai com o que tem mesmo meu filho se vira fazer um sopão né mas também não vai fazer diferença beleza deixa eu fazer um rango aqui eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês mas dá pra fazer o oposto também tá você pode primeiro cozinhar o filé eu posso colocar todos os filés por exemplo aqui no fogão pra ir cozinhando e depois eu posso criar a frigideira com os filés dentro com ele já cozido dá pra fazer depois também mas eu acho que dá menos XP se eu não me engano dessa forma eu não lembro se dá menos porque se você cozinhar primeiro tecnicamente você estaria ganhando XP de cozinhar depois estaria ganhando XP de cortar mas é a mesma coisa de XP eu não lembro agora se dá mais XP cozinhar antes e depois fazer o prato olha lá cozinhou os 3 filézinhos aí eu puxo eles por exemplo vai pra geladeira não tem problema estou bem alimentado já acelera aqui pra terminar esse aqui puxa esse pra mochila que tá me dando quanto? 27, tá bom 27 de fome é um bom número desliga e aí fiquei agora com esses filézinhos já cozidos aqui que eu posso comer direto porque cada um tá dando 3 melhor quando quente acabei de tirar do fogo sacanagem pronto devidamente alimentado eu poderia ir pescar hoje ainda ainda tá em tempo de pesca ainda tô tomando dano será que é do gerador? bom, não é que ele tá do lado externo, né? tô do lado de fora vai ser essa janela aqui é, agora tá verde de novo eu poderia dormir eu tô cansado extremamente cansado mas eu acho que não seria uma boa ideia não acho que é melhor pescar mas eu não vou pescar gravando não, tá? vou já trazer um um monte de peixe pra gente ter outro objetivo no próximo episódio vou pensar o que a gente vai fazer porque agora eu garanti combustível pra muito tempo tá garantido só vou garantir a comida água a gente tem garantida pra sempre não precisa se preocupar com água por um bom tempo aqui é, talvez seja interessante já voltar pro projeto da fazenda, né? da hortinha a minha ideia é fazer uma ponte daqui até lá essa é a minha ideia e quebrar lá o chão e aí eu consigo vai gastar bastante madeira eu tô com machada agora é verdade vamos no próximo episódio construir essa ponte aí beleza? finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again